Hey guys, what's up? Here is Ryder Sadino. Today we are in Fontetelha. The wind is awesome and we're gonna have a great session. The wind is awesome and we're gonna have a great session. Let me find you, let me find you, let me find you. Me encontra, ou deixa eu te encontrar Me encontra, ou deixa eu te encontrar Eu não conheço todas as flores, mas vou mandar todas que eu puder Vivemos tempos de loucos amores, só é feliz quem sabe o que quer Me encontra, ou deixa eu te encontrar 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 Eu sou de Portugal, com Deus Eu sou de Portugal, com Deus Eu sou de Portugal, com Deus